Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Estamos saindo agora em direção a Brasília, são 13h15 da manhã do dia 1º de maio de 2017, agora em direção a Brasília. Você vai acompanhar todos os momentos e todas as movimentações desse grupo de agricultores aqui de Itapes, que vai participar de uma audiência pública que debate o Fundo Rural na próxima quarta-feira, a partir das 9h da manhã, direto de Brasília. Você vai acompanhar todos os momentos dessa audiência pública que debate esse tema tão importante para a agricultura nacional e que é tão debatido no Estado e também em todo o Brasil. Bom, Kevin, como já havíamos falado, o sindicato vai participar desse movimento em Brasília, fez esse pedido aos produtores rurais que atenderam e estamos aqui nessa madrugada de segunda-feira, em pleno feriado do dia 1º de maio, embarcando na frente do Parque do Sindicato Rural de Itapes, rumo à Brasília, protestar, marcar a nossa posição, contrários a essa imposição do Fundo Rural. As primeiras quatro horas de viagem em direção à Brasília, eu estou aqui com o Daniel, que é do Sindicato Rural, também um dos organizadores dessa viagem. Primeiras quatro horas, agora a gente está em Santa Catarina e vamos até Brasília. Essa questão do Fundo Rural é uma questão muito complexa e não é à toa que a gente está fazendo esse esforço para tentar derrubar esses 2,3% que vão cobrar dos produtores. Então a gente está indo até Brasília, mobilizado, e todo o país também lá vai estar mobilizado para tentar de uma forma ou de outra ou reduzir ou fazer alguma coisa. Então essa é a nossa expectativa, sair de lá com alguma esperança para os produtores. Bom, e você segue acompanhando toda essa jornada através da Lagoa TV. Fique ligado! Tchau!